Nossa, se eu for olhar a DLC desse aqui tá R$20, tá maluco Biotroles estão vindo de Drysdunkelmine e eu preciso de vocês para interferir É difícil acreditar, mas os rocplums estão tornando os velhos Trolls regular em torno de Biotroles Fique a cara do protagonista de Dwarfs até o grito, pronto Tem como você destruir os itens que você não está usando Ah então, eu estava lá doido se tinha como, porque senão ia ficar 300 itens no futuro Alguém é o que destruir no item? Alguma coisa? Eu não sei, eu nunca destruí Depois eu vou tentar destruir para ver Destruir o mais lixo, porque se perder para sempre eu não fico triste Fome no escuro, parece eu quando vou dormir O Zen foi usado para fazer aquele anão, pronto Esse cara nunca vai esquecer Foda seria se eu fosse ruivo ainda, vocês nunca iriam largar isso Ah, é isso Esse mapa eu nunca joguei Ah é, o que tem é o Ogro roedor ridículo lá, que a gente só toma dano no feto Eba, que legal Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Eu acho que o Zen também nunca viu a luz do sol É a pior que eu já vi Pinta o cabelo e taca ouro derretido na mão, Zen Eu vou te ver com vocês para o final, Jory Eu vou te ver com vocês para o final, Jory Eu vou te ver com vocês para o final, Jory Eu quero te ver com vocês, eu te seguro que eu sei Uiaeg! Boa. Minha arma nem aquece e eu estou tomando dano, eu não entendo isso Eita pra ele lá Eu vou voar, eu vou voar Eita pra ele lá 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 Vem em mim! Vem em mim! Fá! Ele é bom, seu pequeno bicho! Sustan, por aqui! Fica fácil de escolher para você! Só um jovem! Aí eu fiquei triste! Arte desgastada! Sabe como pinga no jogo, João? Não Tem um cara aí, o Faw Dizem que tu já usou o especial do anão? Já! Ele fica mais resistente Do quebra ferro Não dá pra sair, velho É burro Três burros Não dá pra sair Virou overwatch agora, vai! Escolta a carga Proteja a carga Fica olhando pra frente aí que eu tô olhando pra trás Tá De repente você me avisa também Se passar alguém aí Pois é, era pro anão passar líder, gato Qualquer adianta você ter um personagem baixinho, assim não serve pra nada Tá Aqui ficar aí embaixo não rola, velho Já aprendi isso da pior forma Vai na frente, zumbizada Só pega o barril Só pega o barril e vamos dar ali, velho Ai caramba Pega o barril e foda-se Aí foi, foi, foi Toca Pronto Pronto, pronto, pode descer Pode descer Pode descer Padeira Muita Pronto Descer Não sei o que você ainda estádo, Cooper Tem nickname melhor que o Christiano...XX em o jogo de matar rato? É acho que não Não, esse zumbi é maratonista Guerreiro do caos O bicho tanca véia Tem nickname melhor que o Christiano XXX em um jogo de matar rato? Então é aqui que apareceu aquele Ogro, só para te animar Ah, que legal Mata o Ogro que eu estou funcionando Parece o que o Ogro chamaria de healing zone Cadê esse Guerreiro? Devastar aqui para garantir Como é que sobe lá? Eu sei lá Boa noite Yuri Ah esse cadê Tem um cara Tem um cara em cima onde te puxar O cara desceu Como o cara morreu? Não Esses zumbis vieram da Cracolândia Que pensei em um bicho feio Ah zumbi né Como um zumbi vai ser bonito? Não Larga meu amigo E o cara jogando sozinho ali na frente Quinto com um solo player Cadê? O Cristiano pegou um Grimorio mano Eu quero um Grimorio Tem um Grimorio ai meu cara pegou Eita Aí o cara carrega sozinho Pode querer Tô com metade da minha vida Tô com metade da minha vida não sei nem porquê Eu falo do Grimorio Ah legal O que não é muito bom Cadê a vagoneta velho Eu sei lá Não é o carrinho É O que você tá fazendo É O que você tá fazendo Pensa 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 Eu amo Quem tem Quem tem ele? Cade Eu te vi Que 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 Desculpa, garotos! Um peito! Desculpa, garotos! Ah, bom! Para de tremer, morre logo! Queria saber como é que pinga nessa bosta Quero saber como é que agacha Agachar é contra Olha o olhinho vermelho, mano! Desescensa, é louco! Tá doido, mano! Tem medo da felicidade, velho Vai a gente para matar Oh, tem um Vou pegar os olhos aqui Plá! Não sei porque no Total War Warhammer Não colocaram o olho vermelho Desescível É que na minha coletânea coloquei Mas não tem no jogo Eu ainda não aprendi Pelo amor! É, você se desculpa! Descatei no Satchel, mas que é um arquiteto Descatei no Satchel Não precisa de medo daquele lado Ou seja, nós não precisamos de medo daquele lado Onde é que é o poder? Não precisa de medo daquele lado Não precisa de medo daquele lado A nossa banda, não precisa de medo daquele lado É uma banda, é uma banda! A nossa banda, é uma banda Tô indo pra frente, velho. Cuida aí. Eu tô batendo e você mata o que sobrar atrás de mim, velho. O que mata o que sobrar tá vindo de trás, né? Então, vai batendo aí. Eu tô cuidando da frente. Se sobrar alguém, você mata atrás. Aí, velho. Minha retaguarda aqui, velho. Vem, é um praga ser pestuosa. Enfrentem o quebra-ferro. Quebra-embaixo, se fudeu. Pum! Eu preciso emergenciamento de perro. Ahn... aqui deve ter alguma coisa. Ahn... aqui deve ter alguma coisa. Verdade. Esse é o caminho da origem. Área do velho Droll. Ah, agora? Tem um monte de poção aqui. Nem sei qual que eu tô. Ahn... eu preciso de poder, velho. Você carrega só hoje. Precisa mais chato. Um cavernista majestico não deveria sufrer o que... Cadê o resto dos caras, velho? O cara morreu lá atrás. Não! Não tem como voltar pra lá. Não tem como voltar pra lá. Não tem como voltar pra lá. Eu acho que não. Então foda-se. O cara te puxar aqui na esquerda. Ahn... O cara buscou ele. Ahn... Ash, eu ouvi um fogo de fogo de fogo de fogo. Ahn... um mais, por favor. Um fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Um fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Um fogo de fogo de fogo. Meu Deus, que brilha a sua vida. E aí, ZUM. Boa noite. Cura. Obrigado. Você está de cura aí? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou ter que pegar o meu magic kit com o cara aqui. Você foi com... Meu Deus. Vem cá, infeliz. O cara não para quieto, mano. O... O cara não para quieto, mano. É correto! O cara não para quieto, mano. Ouvi a direita. Acredito. Vem cá, infeliz. É certo. Sim, assim, não para quieto. Mas ele está a terra. Não para quieto. Amém. O cara não para quieto. Lá vem a zumbizada, tocou a sirena e a zumbi Nossa, zumbi de tocha Ah droga, eu tenho que bloquear Vixi Ah, eu não sei o que eu estou falando Meu filho Eu acho que não dá pra fazer esse time só já não Só dá pra escolher um personagem, tipo Left 4 Dead Tá ligado Cadê o carro? O cara tá lá na frente já, sozinho É um louco Diz que morre Olha lá Vou morrer Sabe porquê? O cara tá lá na frente O cara tá lá na frente O cara tá ali Tipo É quatro anão ia ser louco Podia ser um de cada classe Mas pelo menos ia ficar três né Um matador, um quebra ferro e um patrulheiro É boa a pena essa Ah eu acho quase Melhor carro arrasar Eu vou fazer o vinho Tô saindo pequenino Lá vem rato, galera Travessa a ponte, atravessa a ponte Eita, prelo Troll Só pode sair de trollagem Eu quero Mas eu tô tomando dano Também não sei Depois ganhando no chão Tá curando Tá curando Tô com um monte de guerreiro Northcana aqui Tô com um monte de guerreiro Northcana aqui Tenho um monte de guerreiro Tô com uma grande chance Deve ter uma grande chance Deve ter uma chance Então, a meta é pegar o matador Essa madrugada Só vamo Por enquanto eu não tenho nível Você morreu, Grubber! Eu vou ganhar! Por que não veio o Ogro lá? Fiquei meia hora lutando com o Ogro ontem. Os Senhores Anéis devem ser a minha raça preferida, mas no Warhammer nós vamos mais Lagartixa. Os Senhores Anéis continuam sendo os anões. E os únicos Elfos dos Senhores Anéis que eu gosto são os Elfos do Elrond. Mais um ato com sucesso. Agora falta a última do ato aqui. Tem até uma caveirinha aqui na missão, deve ser difícil. Espero que não. Há um senhor feiticeiro fazendo um banzé no que restou de Helmingard. Borblablabla... Hara Escord e o mesmo Scroak que ordenou o roubo da minha coleção de livros em Ubersrag. O Leia disse que está cogerando uma névoa de praga para a cidade toda que fortalecerá os Hotbloods e matará Inocentes. Então pegue a carona do guia que está no centro e que vai esmagar a cabeça dele. Ninguém rouba de mim. Ah, ok. Agora, há um Sorcerer-Lord que criou bastante um alabaloo no que restou de Helmingard. Esse aqui é o que eu li antes da missão começar. Há, vamos de martelos, depois a gente vê a picareta. A gente viu a gente do Enubis, lembra? Aleycia diz que ele está cogerindo uma mistura de cidade, que vai fazer o sangue mais forte e matará qualquer modo de bom. Então, caminam ao guia que o lixo, vá para o centro e só coberta com seu sangue. Ninguém vai pegar de mim. Estou até mais rápido. Bom dia para o dia e um pouco de divertido. O ping deste jogo está no T. Está no que? No T. T? É. É só uma martelada, quero uma marteladora agora. O que você falou rapaz? Fala na minha cara aí. Eu não falo... Causes. Onde já se viu o quebra-ferra dando uma de martelador? Não tem a roupa de martelador, né velho? A de quebra-ferra que chega mais perto. Espera, tem uma porta aberta ali. Então, quando isso é feito, Talvez seja o melhor de colocar esse lote dentro e começar a acabar. Eu nunca pensei de ouvir esse sentimento de um Dwarf. Olhe por aí, Grimki. O guarda do Helmgar está desaparecido. Fechado. Você pode avançá-lo. Mas é sobre a loja. O que é isso? 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 Fazendo uma campanha em Divinity com 4 canões. Um de balestra para ser patrulheiro. Um com dois machados para ser matador. Um de machado e escudo para ser quebra-ferro. E um de massa de duas mãos para ser martelador. Uma espada e escudo para ser matador. Só que goddess Marsa. Desculpa! Fazendo Beleza Sueño depois! Iac importa! No CopaCным mesmo que goddess Marsa persegue. Ah, nova. Só que precisamos donar um 4-pleyer né? Éh! Vem com as pagoas markas. Vem com as armas estão no ano! Você vai ter todas as jogos como selene! Enquanto isso é exatamente! Est ? Música! Parecer um delígio! Ah! Vi essa dificuldade é o desafio aqui. Vá! 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 Quem está pegando essa bomba? Perfurante, dano de arma alto. João, cadê sua vida? Fica parado, por favor. Coloca um bicho patrulheira. É, justo. Então a gente já tem um ataque à distância. Vem, Praia Tempestuosa! Vem! Vem! Pau! Perdi a metade da vida de novo. Caramba, João! Ah, os matadores? Mano, os matadores são fortes pra cacete! Você vai lá e pode estar até ganhando a batalha contra os matadores, mas você não vai sair sem dano. É impossível. Ae, vem zumbizada! Uhuuu! Cadê esse cara? Cadê esse mago? Tá lá em cima. Nossa, mas tá vindo todas as práticas pistolas do mundo ali, velho! Bomba! Bomba, bomba, bomba! Martelada! Bomba! Nossa, velho! Muita prática pistola! Eu tô sozinho contra cinco! Ah, aqui do outro lado também tem cinco, velho! Era pra ter dez aí! E aí Nossa, fiquei preso! Socorro! Sai! É, acho que a gente deve ficar um pouco mais forte! É, acho que a gente deve ficar um pouco mais forte! Por que, velho? Estamos em seguro aqui! Como que quebra essa merda desse escudo, inferno? Bate, você tá com uma arqueada? Não quebra! Morre, infeliz! Eu tenho uma cura aqui, cheguei! Eu tenho uma cura aqui, cheguei! Não toma, hein! Eu vou curar o bot aqui, cadê o inquisidor? Tá, inquisidor, bebe essa merda aí! Você deve sofrer no gangbang! Sofri nada não, meu querido! Tô safe zafs aqui, velho! Acho que o matador... O que? Que isso? Socorro! Meu Deus do céu! Ajuda! Tem um PC aqui, velho! Tá escorregando, velho! Dá uma olhada! Eu não sabia que dava pra cair, velho! Isso é armadura, escorregou, mano! O cara virou pirueta se jogando, velho! O cara virou pirueta se jogando, velho! Ah não, é o mago! Tá fazendo show off por quê? Então atira! Eu sou muito pro player, meus amigos! Só a qualidade! Parece uma gralha, mano! É, mas minha risada ou é a gralha ou é o mutley do... Pega o pombo! Que é quando eu fico sem ar, no caso! Normal não é! Mas eu ainda não atingi o nível da risada porquinho! Que é o último nível de risada que as pessoas podem ter! Eu acho que é pulando aí mesmo, velho! Ah, não precisa pular, não tem negócio aí! A gente não achou nem um Grimorinha pra guardar XP, hein? Pra que a gente tem, mano? Você não falou que a gente devia ter ficado mais forte? Precisa achar a Grimorinha! É, mas perder metade da vida na última missão é mais triste! Não, velho! Não faz sentido! A última missão tem que ser difícil! Meu Deus, velho! O que você fez, cara? Mano, você quer... Você quer matar a PT, velho! Olha lá! Para, bot, idiota! Meu Deus, velho! Tá escorregando tudo aqui, velho! Para você ferrar, mano! A célula que dá pra apertar Escorrega, velho! Você matou a PT inteiro, João! Meu Deus! Gente, culpa o João! Culpa o João! O cara caiu na parte do mapa aqui e escorrega, velho! Olá, pular! Boa noite, mano! Salve! Machadão! Ah, vamos ver a picareta, né, velho! O Zoom pediu pra ver a picareta também Mas o martelo é muito bom pra quando vem muita gente Quando tu abrir o baú, vem o melhor! Ah, então! Ferronete, né? Eu falei, vem um ferronete melhor e vem um ferronete Eu falei, vem um ferronete melhor e vem um ferronete Vamos ver esse agora Eita, caralho! Achei que tinha fechado o jogo Eba! Não, fechou não Nossa, que merda! Nossa, mapa louco! Mapa novo, tá louco? Primeiro vez que tu tá aqui, velho! Oh! Olha aqui, velho! Vem ratinho, vem ratinho! Ratinho, iô, iô! Morra, Skaven! Pronto, o boss tá morto, cara Aquele rato lá Aquele rato lá Eu continuo ouvindo que tu falo do Weakers Você sabe o que é? Quero ver vir aquele grupo de Caraca de textuosos agora Eu não sei! Eu não sei nada de você! Eu não sei nada de você! Cadê o guerreiro do caos? Cadê o guerreiro do caos Ah, ele veio com bonde ainda Vem cá, vem cá Vem cá Tei! Eita pro olho, eu caí Cai não Caí não Nossa, roubardeiro. Eita, caralho. Sai de baixo do negócio aí, mano. Aí ferrou, me deixaram com todos os bichos, né velho? Nossa. E o outro morreu, um imbecil. A gente acha uma vida aqui. Tem munição aqui ó. Aqui em cima. Amunição! Obrigado, Valaya! Obrigado, Valaya! Se um dia você se sentir inútil, lembre que o Zeng tentou tacar fogo e o Guerreiro do Caos. Ué velho, pra fritar ele na armadura. Vocês não aprenderam nada com o Venom a jogar Witcher, não? O Inlerith lá tomando fogo na cara. Queimador de terceiro grau. Não vale resgatar o maluco ali. Eu gosto como aquele não fica dentro de uma sala igual o Left 4 Dead. Ele fica amarrado no chão. A picareta perfura aquele escudo maldito. Ainda bem. Metrador, 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 metrador. Você que tem arco, meu querido. Tem lança a chama. Mas meu lança a chama não chega longe. Não é igual o ferronete do Warhammer. Ele dá só um Burst. É. Eu queria que fosse igual ao do Warhammer. Segura e vai fogo. Eu tô vindo. Meu! Caralho, o cara tá bom mesmo. O cara me deu muito dano e tomou um ataque cardíaco. O objetivo é aqui ó. Tem munição ainda fora também se precisar. Aparição minha ou ia vir uma horda agora? Mas o Guerrilha do Caldo sente dor. 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 Então meio que ele foi forjado no fogo. Ah, aí eu não posso fazer nada. A gente tem que bater porque a gente tem, tá ligado? Tocar fogo no BXD aqui é fogo, ótima ideia. A gente tem que desligar! Vocês são bem-vindos ao diabo! Parando! Ele tem que desligar! bartender a escape com um Perácio de Queijo . Ache o vardo! Bataram o Dragão usando as Chamas. Se o Dragão for de gelo, por que não? Os canais vão ficar mais rápidos que eles deveriam. Eu acho que isso é bom Não, 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 não Não, 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 não Ah, rapaz, achei um túnel aqui E tem algum assassino do outro lado do muro Ou aqui, aqui embaixo mesmo Deve ter Grimoria aqui embaixo Ou não, é só um atalho mesmo Ah, um monte de poção aí, bebe aí Dá uma pro bot aí Caraca, vai se escudo com um novo tanque, hein? Como é que vai patroar uma coisa que você pode? Chega a perdeira perto de direita Cara, dessa vez não veio todas aquelas Prada Tempestuosa Prada Tempestuosa de Espada Escuda é mais difícil que o de Alabarda Muito mais difícil, velho Mais provável que ele se alimente de você desde o queijo Provável Ou dele mesmo Lombardeiro Lá no fundo Lá no fundo Você tá muito na frente Como, velho? Todo do seu lado Aí, tá aqui, ó Ah, derrubei na água, otário Não cai, velho Não cai, velho João, não se jogue no telhado Eu não vou me jogar Não se jogue no telhado Não se jogue no telhado João Queima Só na frente Pegar se tá seguro Tá vendo que parede que Tempestuosa Tá vendo que parede que Tempestuosa Caraca, velho Veio todos os caí do mundo atrás de mim, velho Eu posso matar os caí do mundo Ih, o bot caiu Oh, meu Deus Tome mais Ah, velho Cuide desse lado aí que eu cuido do meu Não, vai pro outro lado Vai pro outro lado, vai pro outro lado Caracas, meu parceiro Queima, Jesus Purifica, Senhor Relaxa Quer dizer que tomou de uns 15 nas costas Foi isso que ela disse Aí, toma na bundinha Espera aí Esse jogo Esse jogo é relaxante Meu, qualquer jogo que você mate zumbi É... no caso aqui Skavens também É relaxante É terapêutico Falou Zoom Boa noite Esse é meu, hein Esse é meu, hein Cara, tá caindo na casa Cara, tá caindo na casa ali, velho Cara, tá caindo na casa ali, velho Ainda não vai pro outro lado Caraca, Senhor Ah Eu acho que só tinha que dar dano de fogo aqui Da arma quente quando chega no terceiro estágio O primeiro estágio tava dando dano Mandar dois tiros Ai, ai Eu queria do caos ali, galera Ah, amigo Que praga te fez do lado Celo menos Não vai pro outro lado Vem pra vocês Por que fazer isso? Que timing pra vocês querem vir aqui Corre criatura Nossa senhora velho Calma cara, eu to cercado por 47 mil scavens aqui Os cara vem do céu mano Achei que vinha do buraco, não do céu Meu deus eu caí Caraca, me deu um tapa Me ajuda João, rápido João Não João Não mano Ah com 2 bot não da velho Tô ali me defendendo de 400 scavens Aquele do caso deu um tapa nas costas Cara, aquele do caso não deu um improvismo Tava mó bem Tiros na cabeça, 21 Eu to usando lança-chamas Parabéns Quem nunca deu red shot de lança-chamas Palmas velho De novo né, fazer o que Não consigo retirar os olhos dos tentáculos Dessa linda criatura, adoro É, fica mais nojento ainda Quando você ta vendo pessoalmente assim Boa noite ao caralho Que é isso? Eu vou esperar entregar duas pessoas Porque na moral O bot não da não O que eu ganhei aqui? Ah Que machado vocês falaram Pode dizer que a chama não cai na cabeça É, realmente Mas... Estranho né? Cadê a folha? Eu vou chamar a folha para jogar Vamos virar para a sala Aqui é a folha e a gameplay Vamos virar para a sala Preposterous Você não sabe o que você está dizendo Não sou eu? Não sou eu? Você esquece Eu tenho observado a sua busca por algum tempo agora Por que é que só eu vou ter sotaque escoceis velho? Sotaque escoceis É velho Preconceito com ela não Bem, tem sotaque escoceis mesmo Eu não acho que você está aprendendo Tudo bem pequeno Eu acho que estou evitando coisas E se eu estou certo E se eu estou certo Então você tem Minha sotaque Isso é tudo Eu espero que você encontre O que você está procurando Me explica esse jogo Os ratos dominaram o mundo E o caos está no meio What the fuck? Explica isso Os skays estão trabalhando com os servos do caos de Nurgle Para fazer alguma coisa muito louca E você tem que impedir Matando milhares de skays Os zumbis e servos de Nurgle E isso ai Olha essa parte bonita aqui Pátio Nunca tinha visto isso Tem poção aqui velho Para começar Começa não é? Aqui é top hein Já tinha visto aqui? Não Tem poção aqui para você começar a missão Aí sim Tá lento Esposição de concentração De boa folha Seria realmente ótimo se ficasse uma pessoa na sala Tá um pouquinho Como assim não vai para a missão com ela mano? Infelizmente Ninguém quer fazer a última missão Isso é certo Tenha seu tempo Isso é o que nossos inimigos estão fazendo Uma coisa que eu não entendi é que essa arma do ferronete tem um ataque com o botão direito Deixa eu tentar entender como é que funciona Ah garotinha Agora sim temos nossas chamas do Warhammer Olha lá Juntou aqui Presta atenção Agora sim Caceta Pô mano Agora Agora é ferronete De verdade velho Top Caralho Agora vamos velho Qual nível para vocês se tornarem meu irmão de juramento zang? Nível 12 É vou botar no recruta Ver se a gente consegue achar vai Como é que cancela? F10 Agora vai Total velho Com esse ferronete aqui para valer agora Ei maluco Tá calor aí? Tudo bem que é usar uma vez e tomar dano Porque já passa o primeiro estágio É É É Acho que pelo menos Uma hora inteira morrer com essa porta Para que eu usar de novo Tá vamos embora vai A gente quase chegou no final da missão só com nós dois mesmo Só para liberar as próximas Que acho que a galera tem problema com as últimas que deve ter boss É A gente usa que é um 알고 Que um carro Helaude 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 Tão A gente vai Que ele O jeito Que tem Que jogou Que 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 Ou Dece Então Pô, como nós vamos jogar juntos se tu joga de anão? Ué, ué, sei lá, velho, obviamente que eu jogo de anão em tudo que tem anão, né, não espero ter uma coisa de mim. Zera na recruta e depois refaz tudo no veterano, ó. É, eu quero testar as nossas chamas agora, pra valer. Primeira horda vai ser bonita. Boa tarde, família. Mano, esses skaves tem corrupção do caos, parece, sei lá, velho, tá muito bizarro. Pelo verde, mano. Oxi. Ah, uma praga tempestuosa, perfeito. Venha cá, venha. Ih, rapaz, ih, rapaz. Larga, larga. Não acerto. Que beleza. Ai, tá pregando, eles também só brincar. Ah, não, tá uma horda. Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vou pegar um lugar fechado aqui, ó. Deixa mim, deixa mim, deixa mim. Ah, eu soltei cedo demais, tá vindo praga tempestuosa agora. Aí, velho. Ferronate em ação, caramba. Nossa senhora. É, realmente, parece que eles engoliram todas as pedras dimensional pra ficar verde, assim. Cadê? Eu gosto como eles conseguiram pegar, tipo, criaturas que existem no Warhammer, com essas classes aí, e pegar exatamente a galera do Left 4 Dead. Tipo, tem a Spinter, tem o Smoker, certinho. Será que ele usou bomba de fumaça, né? Então, esse aí é o Hunter, aí tem o Tanque, que é o Ogro Roedor. Mano, que perturbador, os gritos de agonia. Guerra do Caos. Eles tem gritos finos que me lembram crianças. Quem é, Skate? Vai te lembrar crianças? Arranat! Estão esperando por nós! Nós estamos prontos para elas, não é? Arranat! 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 Nossa, são muito mais satisfatórias a ferronete agora Se eu pudesse eu ia até o final da tela fazendo esse vulgar Tem poção aqui, você tem poção? Tem Aqui está no Recruito, tem poção pra caramba Vou tomar essa poção aqui e pegar essa outra poção aqui Flação! 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 Vem, dai! Se for uma doente, não? Tchau, tchau! Só fazendo a limpeza do lugar aqui com essas chamas, de boa Eita, que corte limpo, hein? Olha que beleza Ainda bem, né, drogado? Imagina se tivesse um esquema aí na sua casa Se tivesse um esquema aí na sua casa, pode ter certeza que sem você ver, já tem mais um milhão embaixo Nossa, que diferença que é jogar no veterano e jogar no recruto Tem item para todo lugar, faz Eu acho que isso é bom Mas o Alec tem, ali! Eu ouço algo, Gatrack Não! Tá, aqui que veio a cria do caos, outra vez Você tá usando um machado de elfo? É Isso não é tipo um crime, será? Reconceito Você é um leão branco da Crassia, por acaso? Só conheço eles que usam machado dos elfos Só conheço eles que usam machado dos elfos Que elfos negros? Então Que elfos que usam machado negro, negro? Sei lá Ih, rapaz, sem querer o caos agora, hein? Ah não, foi aqui que apareceu Ah não, foi aqui que apareceu Amunição Tá caindo tudo aqui, mano Sabe nem que Helmigar tira um penhasco, mas não, porque a cidade afundou mesmo É É É isso que acontece com aquela bomba do Rick Eita, socorro, socorro, arco Ah Eu também sei brincar disso Ah, maldito me pegou aqui, velho Eu acho que eu matei com essa chama Opa Opa Fica aqui mesmo, vai não, vai não, fica aqui Muita gente que vai fazer Vamos apagar o que faz isso Vamos apagar o que faz isso Opa Eu tenho que iria passar Opa Espera aí, carregando aqui Poooooooooooooo Opa Carregando aqui Opa 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 Viu derretar a guarda, ta vindo muito velho Caraca, que fácil limpar velho Na moral mano Mas olha que aqui ta querendo uma bomba dimensional Não duvido Ih lá vem, lá vem os mano lá Vamos ver se nem esse lance de chamas funciona Cadê os feitos no fogo ai? Quero ver, quero testar essa teoria Ta pegando fogo Ih rapai, pera ai que eu to Caramba super aquecido aqui Tem um mago lá atrás Não volta, não volta, tem magia Mas tem um mago lá atrás Mas tem um mago lá atrás Não volta, não volta, não volta Não volta, não volta Não volta Talvez a palavra ferro nele Seja uma mistura de palavras ferro e quente O significado seria um ferro quente Pode ser Mas tem um mago lá atrás Nossa, a praga tem pessoal que tem uma piada no recluta Hum Coitado Como é que é o nome do cara? Burbly Spoo Halescord Que é aquele gerador automático Parece que é o gerador automático de nome que o Kruger usou uma vez Obrigado. Opa, calma ai meu querido. Vemos ai que todos os guerreiros do caso jogam basquete, que é o turno do maluco. O guerreiro do caos não sei se ta tomando dano na real, bem dificil conseguir matar um guerreiro do caos com o ferronete. Ou o ferronete seja os fanboys do ferro, pode ser também. Bem cara de boss fight aqui. Fala menos e faz mais. Pooooooooooooooooooooooooo Boa João Boa João Caraca, caga em burro no jutsu Cante-se! É o nome do que a gente está morta Cacete! Rapaz, eu to vendo nada, só tem sujeira na minha tela Desce ai, malandro Aí trolou, hein? Foi tudo um canal BOOM, meus amigos Desce ai, malandro 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 Alô, Creative Assembly, eu quero esse senhor aqui de Norgon No terceiro jogo, obrigado O que que é isso aqui, mano? Que porra é essa, velho? Desce ai, malandro Ficou do lado errado, hein? Perdão, perdão Sim Ih, lado errado de novo, hein? Por onde que é, velho? Ah Ih, socorro, tem um cara aqui Socorro, meu Deus, socorro Oh Obrigado amigo Obrigado amigo Vou, 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 vou! Ouuu yeah boys! Hahahaha, esse foi o primeiro capítulo! Stop me, se você já ouviu isso antes, mas os ratmãs levantaram um grande bellão na Rampart Helmgarth. Os pequenos brancos morrerão qualquer coisa que eu posso dizer. O problema é que não existe uma forma de saber se isso é apenas uma ceração de ceração de bronze, ou um pedaço para a nossa magia de greysseira. Nós temos que destruir, só para estar seguros. E por nós, eu quero dizer... você. Melhor fase, né? Aproveite. Passou uma moto na cidade? Passou uma moto. Eu vi uma moto. É, é isso mesmo. Vou encontrar um pouco. Tem uma moto. Tem uma moto e está. . . . . . . . O que é isso? Justo, acho que tu virou do daquilo E o assassino atrás da gente. Nossa, o negócio de reduzir o aquecimento ajudou muito agora. Muito útil. Eu só vi a cabeça, parece que tem pistolas caindo em cima da tela. Eu só vi a cabeça, parece que tem pistolas. Eu só vi a cabeça, parece que tem pistolas. Eu só vi a cabeça, parece que tem pistolas. Eu só vi a cabeça, parece que tem pistolas. Eu só vi a cabeça, parece que tem pistolas. Aí, aí, matei o guerreiro do caos com fogo. Chupa! Os caras ficam zoando meu ferronete aí, velho. Aí, Mooney, nasceu do fogo. Nasceu do fogo, morre pelo fogo, velho. Tá de prova ali em cima, apareceu. Eita, caralho, velho. Eu só vi a cabeça. O que mais? Queeeemaaaaaaaaa Cara, pare de me seguir velho Vamos! Ajuda-nos! E aí? Mas eu matei, não matei? Se eu matei é porque dá dano, você concorda comigo? Mesmo se tivesse gente batendo A regra é clara, se eu matei é porque eu dei dano Mesmo que eu tenha roubado a kill Como que eu quero imune se eu matei? Aqui! Com a munició! O cara é cego, não quer que eu esteja nos fatos Nós estamos precisando de destruir os lados Esperem que eles possam atendentes E aí? Eu tenho perdido vocês! É com o fim! Eu tenho perdido vocês! Se vale a pena comprar esse jogo, eu vou mostrar qual é a nossa chance. Coisa que o Left 4 Dead não tem. Vou dar uma poção pro cara. Cadê o cara? Marius. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem ratinho. Eita nossa. Vem papai. Caraca o zumbi mais forte do mundo velho. O ferronete não morreu. Vai até o sino gritante. Você matou ele com uma pedra que você chutou sem querer e caiu na cabeça dele. Faz sentido. Pensando por esse lado. Nossa. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá louisa patrona. Calma lá me patrona. Calma lá! Por enquanto está tudo tranquilo É um mago vivo. É um mago vivo. Eu vou matar o mago agora Eu vou matar o mago agora Boa noite João, falou. Carregar até o máximo só me dá dano velho. Com certeza vai ser uma galera nessa escada aqui. Que dia bom para ter nossas chamas. Vai explodir o negócio ali. Agora atrai. Nossa eu peguei muita kill só nessa parte aqui. Enquanto vocês corriam eu estava aqui matando vários na retaguarda. Ah eu morri. Não morri não. Achei que tinha me pegado aqui velho. Ah não vou precisar pegar a nossa chama aqui não. Caraca o cara nem para me curar velho. Eu estava com muito menos medo do que ele. Não morri. Ah não. É uma equipe. Isso daí? Eu vou cair não, isso, fugir, cadê a fuga, eu não quero cair, cadê a fuga, cadê a fuga? Mesmo a maldade tem que aparecer meu deus. Ainda nem eles acabaram a parar eles, casamento! Odig«s visto o corpo",eredo! Vamos lá! Você está mais forte do que você tentou! Cadê a ponte agora? Você está no meio do sino? Acho que não. Caralho, é para olhar, não é para você jogar não. Vamos ver. Ah não, é aqui. Quase certo. Um buraco dentro de uma casa. O que é isso, cara? Vem aqui, velho. Cheio de bichos. Ok. É uma poção lá no final, velho. Pega a poção ali, velho. Pega a poção aqui. Porquê? Está no final. Pega a poção ali! Ele aqui está no final. Muita resposta! O que é que você está chegando? Pega a poção! Dá 20 reais, Matheus. A versão simples deliciosa. E vale muito a pena! Os caras nem salvam o bote... Ae, glória... Não, só entra, pelo amor deus... Nossa, só entra aqui logo, mano... Caraca... Finalzinho punk, hein... Sim, o ogro morreu de bundos pro ar, ele foi lindo... Ixi, já vi uma catapulta garrapeste aqui, de cara na missão... Colocar arma aí tio, eu não tenho nenhuma melhor no Dorgado... O ferronete que eu estou é melhor porque ele dá mais uma infantaria... O machado também é o melhor do que eu tenho... O outro é com escudo... Eu sugiro que você saia fora... E ter certeza que o Fort Braxenbroker se mantém... Ah tá, esse aqui também é melhor... Matou duas unidades de skin escravo... Dando dois mil de dano, deve ser... Toda vida que eles têm, aquelas pragas... Sim... Mas aí, quem viu lá o exército que eu montei do Grimm... Na campanha do Belegarde... Só unidades de projétil... É um inferno na terra, maluco... Ferronete, estrondeiro, canhão, órgão... Melhor coisa com os anões é pegar um monte de cara de longe... Fazer uma fileira e deixar... Então, mano, é muito bom aquele exército que eu fiz... Na primeira vez deu muito certo quando eu estava preparado para a Força do Anoes do Caos... Mas depois... Depois deu... Esse cavaleiro é uma variação de mercenário... Aqui é uma variação do cara de alabarda... Mas é que tem o cara de alabarda no grupo aí já... Aí não pode ter dois do mesmo carinha... Ah, então dá para ter três anões... Ah, então dá para ter três anões... Já que não é muito prática... O bom é que quando eu fico jogando fogo, eu fico com a guarda aberta, né... Aí você consegue bater de boa... Siga a estrada, claramente não estou fazendo isso... Cadê o resto? Ô, galera, vocês estão perdidos aí? Não, estou na estrada aqui, velho... Olha lá, já veio um mar aqui... Olha aí... Aí deu bosta... Aí deu bosta... Olha para estrada... Cadê? Ah... Que legal! É... Que legal! Que legal! Que legal! Caraca, que pena! Tem um mercenário do império e um soldado do império São classes diferentes Não faz sentido Então não pode ter variação Nossa Nossa Velho Isso que eu chamo de instância emboscada Caraca Mas foi todos de uma vez Com todo mundo tirando Qual o mod, Matheus? Me lembra Se você mandou hoje eu não vi Provavelmente Que isso? É porque hoje eu não estava em casa Que coisa velho Que coisa É porque É porque Socorro! Socorro! Com o mod eles tem, agora se eles tem na história eu não sei. Eu sei que o Império tem uma arma de repetição, tipo as espingardas deles. Agora nuke eu acho que eles não tem não. Eita, que beleza! Vem pro pai! Churrasquinho de rato, meu! Manda mais, manda mais! Manda mais! Não ficou um em pé, eu acho que ficou assim. Virar até de cinza porque não sobrou ninguém. A meta é chegar em 3.000 de danos causados. Vamos lá! Minha meta não deixa a gente chegar aqui. Vai se jogar aqui em João. Tem uma bateria de foguete tirando de um lado. Não sei o que está tirando do outro, mas enfim. Uma espingarda de repetição igual a tradução metralhadora. É porque eles não chamam de metralhadora, é um rifle de repetição mesmo. E é muito louco o design do rifle. Tem um rato, tem um rato aqui. Calma galera, está chegando. Por que esse aqui nem vida tem? Tem um rato aqui. Aí você consegue dar insta-kill nos bichos também? Não consigo. Ele está com metade da vida. Só se estiver com menos de vídeo você não vai perder. Aí é roubado. Roubado, que tem um ferronete que mata milhões com disparos. Ah, mas ele não mata um bosta, tá ligado? Sim. Só mata a ralé. Por que você escreve do saco aqui? Mata, mata, mata. Tem um magic kit aqui, cheguei? Ah não, é o tomo, esquece. Eita caralho, pera aí. Eita, vem na tecagem também. O Império com certeza de ver ganhar nas unidades velho. O roster do Império é ridículo no jogo velho. Não tem nada velho. Opa, assusta não caralho. O que é isso? É o que é que dá pra dar uma focada aqui? Não tem nada. Dá pra lembrar de você e o que é que eu jornei. Cuidado! Você ouve o que eu estou aqui, amigo? O Império já fiz o baixa de nada para colocar os dados novos. Que bom, porque ele está precisando. Esses canões vão fazer música para os meus olhos. Bem, Anão. Espere! Precisa de Factor. Eu passei em silêncio. A Mãe do meu coração. A Mãe do meu coração. Cuidado! O que? Cuidado! 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 Descobre! Cuidado! Coloque esse corpo em mim! Ninguém vai acontecer! Tô aproveitando meus últimos momentos de ferronete Então antes eu não sei se chama direito Estou usando bonitamente aqui, meu querido Estou indo! O que é que eles tiram? Estou usando o botão de direita Estou usando o botão de direita Estou indo para o botão de direita Estou indo para o botão de direita Estou indo para o botão de direita Finalmente hein, Matheus Quase acabando as férias, você entra de férias aí Eu só vou entrar daqui a 2 semanas Olha lá, a outra aqui também 2 semanas para entrar de férias 2 semanas para entrar Estou indo para o botão de direita Estou de férias pessoal Eu vou entrar aqui na minha perna Ah, não é por aí não hein Se não se importar com as luzes, talvez não tenha outro choque Pode achar comigo, pessoal Pou! Caraca, um tiro desceria as duas Segura aí, segura aí que eu estou mirando Você não viu essas minhas Pou, João, você vai ter que apoiar uma mira Pataplimba! Vamos lá! De novo! Coloceram mais catapultos ali Carrega o canhão com o que, velho? Carrega o canhão com o que, velho? Carrega o canhão com o que, velho? Vira a perfeitar o canhão com a forgiveness Combee perto de que tem Acabou Você pegou? Pediu O tamanho da Bola, velho Caraca, acabou o mundo ali! Seus tibutis explodiu tudo Não é aqui não esse barulho Neto, entrando e saindo da sala do discord Não tem ninguém entrando e saindo Eu e os garotos Eu e os garotos Eu acho que é outro Agora matador! Finalmente! Finalmente! Será que nem demorou muito para pegar o level 2? É que eu fui no cabeleireiro e ele cortou errado, galera. É um cabeleireiro de alta qualidade. Espero que o caos interromperá o trabalho no Skitter Gate e nos dê mais tempo. Cabelinho na régua. Acho que eu sei qual é essa. Vai ter um raturgo que é aleatório. Não vai ter um raturgo que é aleatório. Já descobriu isso. É que estamos entrando em Moria, velho. Podemos mudar, então? Antes que o Skivin derrubar... Caraca! Toma o dano pra um porra! Que enxerga o meu trabalho da vida! Nossa senhora! Mas eram dois monge da traga também. Não precisa de defesa, né? Não precisa. Não deveria pelo menos. Eu falei, você deveria ter vindo pra cara que cara e cortar o cabelo. Ah mano, eu estava com pressa. Estava tendo promoção. Ah, eu bloqueei. Como é que ele me puxou? O matador está matando, é isso que importa. Até o tatuador está errado, como assim? Deixa pra mim a poção, deixa pra mim! Deixa pra mim, deixa pra mim! O cara pegou a poção, filha da... Me dá a poção aí, ô Curno! É incrível! Ah, não, não! e está bem! A banho aí, deixe-me... Essa escala vai sermos. Og... Estar escala! ... esta escala vai ser firme. Um cara me derrubou! Eu morri! Não! Eu tomo muito dano! Um dia triste, meus amigos. Tem uma poção aqui em cima. Eu usei a que eu tava. O cara tinha me dado. Pega lá velho. Ninguém pegou a poção. Devia ter runas de proteção em você e não a cruz do império. Acontece. Cadê o cara? Ligou pra mim. Cadê ele? Você tem aquela DLC de uma esfera? Não tenho. Eu não sonho dessa DLC. Não? Não. Só comprei o jogo base. Que merda é essa? Que merda é essa? Anões e sua arquitetura extremamente grande. Por algum motivo. Puxar isso? Fez essa barricada aqui caindo? Que merda é essa? Observe. Olha como você entrou no combate. Kazoo! Desculpe aqui! Não, não. Os inimigos estão funcionando. alhã... Para compensar o tamanho eles fazem coisas grandes. Não, é só para mostrar que eles podem mesmo. Eu vou falar, não, ainda não, mas o ferronete mata mais que o matador, hein? Lógico, é um assassino. Tem um assassino aqui atrás. Eu sei matar sozinho. Eu confio em vocês. Você tá visando pra casa e ele pula em você, você não fica surpreso. Que ele se escondeu. E tem umas chamas aqui atrás. Nossa senhora, velho. Nossa, muita praga. Explodiu no meu peito. É muita praga, muita praga. Muita praga. Kazoo! Mata! Mata a dor! Mata a dor! Tá fazendo meu trabalho. Toma, bolsão! Rápido! Ai! Nossa, velho. Por que vocês estão saindo correndo? Tá cheio de bichos vivos, velho. Os caras me abandonaram, mano. Perdi toda a posição que eu tomei, mano. Os caras rushou, velho. Caraca, velho. Vou cair aqui. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Imaginando as tretas que eram para os alunos construírem essas máquinas gigantes. Ah, eles tem máquina para essas coisas. Super de boa. Mano, meu especial enche a cada 2 segundos. Não. Vai fugir não. É, não precisa usar o especial. Aí sim, meu patrão. Eu duvido alguém ganhando de matador em combate individual. Pode até ganhar, mas não vai sair ileso. Nem possível sair ileso do matador. De novo. Cheguei ao topo. O rato entrou... Matei o rato. Ele ia entrar na terra e matei. Eu toco 1 de vida. Será que tá bom? Lógico. Se joga é o mesmo escape. Espera aqui. Aí, ó. Grimnir. Muito bom. Essa é a força dele. Vá para a luz. Não me escuta agora. Isso é difícil? Entendem-se. Eles estão alergando os alunos. Eles estão alergando os alunos. Vamos lá. Ai, pera, a gente me ensinou. Que puta brilho. Socorro! Eu estou com 1 de vida. Dá para ir lá? Eu vou, eu vou! O que está acontecendo? Você morreu. Eu não. O bot morreu. João abandonou a PT. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Todo mundo está morrendo aqui atrás. Você está morrendo na frente. Você morreu. Eu espero que o SIGMAR seja real. Fica-se! Cuidado! Aguardando o resgate. Me resgate! Eu me engano! Ai, ai. Fracassu. Ai, ai...